Música Quantas lutas Nosso santo irmão Aldo aqui enfrentou Batalhas constantes aqui na terra para nos salvar Mas nada impediu a sua missão de profeta de Deus Já foi lá no céu coroado por nosso bom Deus Irmão Aldo coroado pelo bom Deus Último profeta e sucessor do Consolador Dirige esta igreja com santos e anjos de grande poder Dando inspiração ao que nele crer Para ter salvação Apostólicos precisamos nos preparar Pois para o céu o irmão Aldo quer nos levar Então apostólicos precisamos perseverar E com muita fé a coroa de glória vamos herdar Irmão Aldo coroado pelo bom Deus O último profeta e sucessor do Consolador Dirige esta igreja com santos e anjos de grande poder Dando inspiração ao que nele crer Para ter salvação Povo apostólicos vamos viver em união Seguindo os conselhos que o primaz aqui deixou Sendo sempre fiéis um dia no céu vamos morar E a coroa de glória do santo primaz Vamos contemplar Nosso louvor de gratidão Irmão Aldo Nosso louvor com sincera adoração És para nós vida e paz e salvação Santo irmão Aldo Já foi coroado Pelo bom Deus 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 Amém. 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 O pássaro voou e cantou a melodia do Rochinol, qual o saudar das Tuas mãos do Santo Altar a nos abençoar? E o cantar dos anjos do céu que a Senhora estão a louvar. E a graça de vida por Tuas mãos sobre nós era a benção que vinha com disciplina e unção. Na beleza da natureza meu pensamento lembrou. Da santidade e da Tua pureza, Santa Vó Rosa meu Consolador. Amém. 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 oferece Seu valor aos poucos descurece A diversão que pensas que te aquece São como areias movediças que não mostram seu perigo Ainda é tempo de regenerar Ainda é tempo de te acalmar Ouça, confesta a mensagem, amiga Pois alegria imensa vai te dar Os conselhos do Santo Irmão Aldo A paciência da Virgem Maria O amor de Jesus Cristo é grande E o amparo da Santa A água rosa A água rosa te ilumina A água rosa 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 O amparo da Santa A água rosa A água rosa A água rosa De mãos erguidas, vamos orar. Santa Borrosa, aqui está o teu povo reunido em nossa sede para realizar esta reunião sagrada. Tão importante reunião que a senhora chamou de reunião de oração. Quando no início desta Santa Igreja, reunindo o nosso povo na antiga sede, todos se curvavam diante de Deus nosso Pai Celestial e seu Filho Jesus da Virgem Maria. E abriam os seus corações numa oração singela. Uma oração tão necessária, porque o Pai, juntamente com Jesus e a Virgem Maria, contemplavam aquele povo reunido, que invocava o nome centro de Deus, de Jesus e Maria Santíssima. Assim também, Santa Borrosa, com essa recordação, iremos realizar esta reunião, abrindo o nosso coração, confessando diante do Pai, da Senhora do Irmão Aldo também, as nossas necessidades, o nosso desejo de ser mais consagrado, de obedecer melhor a santa doutrina que a Senhora nos deu. E assim, Santa Borrosa, sejam ouvidos, sejam atendidos, os sinceros de coração, os teus filhos, a maioria que veio de tão longe e agora aqui estão reunidos para esta santa reunião, abrindo os seus corações, permitindo que a benção do Consolador, a benção do Espírito Santo do Pai, penetrem dentro dele, fortalecendo a sua fé, fortalecendo o seu ânimo e também fazendo a promessa de viver uma vida mais santificada, mais condizente com os ensinos doutrinários nesta santa igreja. Santa Vó, abençoe este povo. Irmão Aldo, este povo que te adora, que confessa ao Senhor como santo profeta, dê a Tua benção nesta noite, ouvindo a oração deles, assim como a Virgem Maria, Santa Mãe de Jesus, querida e adorada, Maria Santíssima, venham ver a nossa prece. Venha também nos fortalecer para que haja sempre um sentimento de amor, de bondade em nosso coração, para que provemos ao mundo que somos filhos de Deus, que cremos no santo evangelho que Jesus Cristo nos deu, para que seguirmos como norma de vida, obedecendo com sinceridade as Suas palavras. Santa Vó, Jesus, Maria Santíssima, Santo Irmão Aldo, recebam neste momento em que estamos iniciando a nossa reunião, a nossa adoração sincera, a nossa gratidão, o nosso louvor por tudo. Rogo ainda, Santa Vó, por toda a igreja apostólica, todos os apostólicos, estes que estão aqui reunidos, e também os que não puderam aqui estar, inclusive, ouvintes da Hora Milagrosa, todos recebam a Vossa benção, a Vossa graça, e nós agradecemos com sinceridade, louvando o Vosso santo nome. Amém. 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 diferente iluminada por uma estrela que até então ninguém jamais viu jamais viu com sua chegada a alegria a grande esperança Jesus rei esperado numa humilde manjedoura na seão onde estaria o seu exército bruxo mas não seria quando chegaria quando chegaria a queimou em terra o sol que já estava seu exército é o foro de anjos o o o o o o o Salve-se assim, dia bom, dia bom. E venho de repente Em meio a uma noite diferente Iluminada por uma estrela Que até então ninguém jamais virou Jamais virou com sua chegada A alegria, a grande esperança Jesus, o rei esperado Numa humilde mancedora Nascia Onde estaria o seu exército? 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 Jesus veio selar a paz entre os homens O perdão O perdão Nova aliança A vida eterna Com Deus O perdão Nova aliança, a vida é interna, com fé. Amém. 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 Leio a seguir uma mensagem, pedido de apoio e de união ao povo apostólico para um novo ano. Estimados irmãos e irmãs, Jesus veio nos trazer a paz, o amor e a união. E foi isso que a Santa Avonosa e o Santo Irmão Aldo sempre lutaram para que todos nós apostólicos tivéssemos estas virtudes em nossos corações e fôssemos sempre unidos para sermos vitoriosos. Em mensagem ao povo apostólico, no boletim do final do ano de 2013, o nosso Santo Irmão Aldo nos deixou uma mensagem de grande valor, dizendo assim, neste novo ano que se inicia, vamos todos lutar com fé, amor, amizade sincera e união de espíritos para melhor servir a igreja apostólica. Eu, irmão Aldo, digo a todos que dependemos do amor do povo apostólico, dos obreiros, dos pastores, dos regentes, dos coristas, dos músicos e dos membros da igreja para continuarmos realizando a obra do Consolador e seguir avante com o trabalho de nossa igreja, que é uma obra de fé e caridade em benefício de milhares de almas. Entre tantas lutas e vitórias, a nossa igreja já está preparada para seguir em frente e vem demonstrando isso nos últimos anos. Vejam, irmãos, a afirmação do irmão Aldo, quando através daquele boletim, ele disse que a igreja está preparada. Ele com a Santa Avó Rosa, Jesus e Maria Santíssima, prepararam a igreja. Aqueles que creram, aqueles que aceitaram, aqueles que colocaram a sua vida à disposição do reino celestial, estavam preparadíssimos e o irmão Aldo ficou muito contente em transmitir esta mensagem, em nos mostrar que a igreja estava preparada. Portanto, continuou, irmão Aldo, peço a todos que se unam nesse espírito de comunhão, fraternidade, compreensão e perdão, para que possamos continuar nossa caminhada, pois temos à nossa frente e à nossa retaguarda, Jesus, nosso Senhor, a Santa Avó Rosa e Maria Santíssima, com todo o poder que receberam do nosso Deus e Pai, ajudando o povo apostólico e a todos os que estão crendo na mensagem de nossa igreja, a serem vitoriosos a cada dia. Porém, eles exigem a prática moral, ou da moral elevada, da boa educação, da disciplina, e dependem da obediência de todos, do seu amor pela disciplina da igreja apostólica, da sua dedicação e do seu bom comportamento, para que estes santos poderosos possam protegê-los e livrá-los de todo o mal a cada dia. Meditem nos conselhos registrados no livro de provérbios das Sagradas Escrituras, onde consta o seguinte, Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, e não te canses da sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama. Isto foi o rei Salomão quem falou, com muita sabedoria, referindo-se à palavra do nosso Deus, para que o povo cresce, aceitasse, porque Deus ele corrige, ele repreende, ele gosta do filho, mas quer um filho educado, então o Pai toma as providências para educar o seu filho. Eu, irmão Aldo, peço a todos os apostólicos, e principalmente aos mais jovens, que procurem obedecer em tudo o que a nossa igreja ensina, e acatem os conselhos que tenho lhes dado, para que tenham sucesso na sua vida particular, nos seus estudos e no seu trabalho, neste novo ano. A luta é muito grande, e muitos são os perigos desta vida, mas se todos obedecerem, será muito mais fácil, para Santa Vó Rosa e para mim, irmão Aldo, intercedermos pelos irmãos, diante de Deus o Pai. Se todos forem obedientes, vencerão as lutas, os problemas que surgirem em suas vidas, serão solucionados, e inclusive, grandes milagres serão realizados, em nosso meio, para a felicidade de todos. Com estes preciosos ensinos do nosso Santo Irmão Aldo, ao seu tempo, que é de grande valor, para os que desejam vencer, nesta caminhada para os céus, vamos continuar lutando, para que todos nós, alcancemos a perfeição espiritual necessária, para sermos vitoriosos a cada dia, muito felizes e abençoados. São palavras do Santo Irmão Aldo, recomendando a obediência, pedindo aos jovens, que se consagrem, aos músicos, aos pastores, aos obreiros em geral, ao povo, porque a consagração do povo, favorece a intercessão da Santa Rosa e do Santo Irmão Aldo. Ele sempre pedia à Santa Rosa para abençoar, mas, quando ela via que a pessoa não merecia, ela não podia abençoar, mas, quando percebia que aquela criatura tinha boa vontade, tinha o desejo de ser uma pessoa santificada, ela não negava a sua bênção. Assim também procede o nosso Santo Irmão Aldo, para que todos sejam muito felizes e abençoados. Como estamos terminando o ano, temos ainda uma pequena mensagem. Votos de um feliz ano novo, aos irmãos e irmãs apostólicos, e aos ouvintes da Hora Milagrosa e da internet, desejamos um feliz ano novo, com muita paz, amor e união. Todos devem promover esta paz e união com seus familiares e entre todas as pessoas que convivem a cada dia. Assim, poderão desfrutar de um feliz, próspero e abençoado novo ano, com muita prosperidade em sua vida e trabalho. desejamos também que o amparo e a proteção de Deus e dos seus santos, sejam a esperança de dias melhores, e que todos nós possamos cumprir com amor nosso ministério nesta Santa Igreja Apostólica, em favor desta humanidade e do reino dos céus. portanto, estimados irmãos, sejamos gratos aos céus, por tudo que temos, principalmente por este momento especial de nossas vidas. Sintamos-nos muito felizes por estarmos aqui reunidos na Igreja Apostólica, sob o amparo de santos e anjos de nosso Deus. Sejam humildes, justos, benevolentes, pacientes, caridosos, compreensivos, e procuremos abrir ainda mais o nosso coração, para que o bem e o amor ao próximo sejam ainda maiores a cada dia deste novo ano que se inicia. Feliz ano novo, com muita saúde, alegria, paz e prosperidade, com as bênçãos preciosas de Deus Pai, de Jesus, seu Filho amado, da bendita Mãe, Maria Santíssima, da Santa Vorrosa e do Santo Irmão Aldo, que juntos aos santos e anjos da glória de Deus, continuarão zelando, amparando e intercedendo em favor de todo o povo apostólico e daqueles que haverão de conhecer e crer na mensagem que anunciamos. O Conselho Deliberativo agradece e saúda com muito carinho aos pastores, obreiros, coristas, músicos, regentes, e todos nossos queridos irmãos apostólicos. Vamos juntos, com muito amor e confiança, levar esta igreja apostólica ao conhecimento de todos que desejam servir o Reino dos Céus. Amém. Então, vejam, irmãos, a nossa mensagem muito importante, agradecendo também ao nosso povo, porque, irmãos, sem o povo, sem o povo, não teríamos a igreja. Então, assim como devemos as bênçãos, os milagres, a doutrina que Jesus nos deu, a Santa Vorrose e o Irmão Valdo, eles deram, porque sabiam que muitos iriam se converter. Muita gente, eu me recordo, irmãos, quando a igreja começou, era pequenina e a direção da igreja dizia, com permissão da Santa Vorrosa, que a igreja ia crescer, iria ficar grande, muitas almas iriam se converter e isso, irmãos, foi acontecendo ano após ano, a igreja foi crescendo. Quando tínhamos uma festa, trazíamos do interior umas 200 pessoas e era difícil de acomodá-las, não tínhamos acomodações, não tínhamos, digamos, um local para refeições, era complicado, porque a igreja começou, digamos, de repente a aumentar e o povo cresceu, vinham 200 pessoas, 500 pessoas, mil pessoas, hoje, irmãos, nós temos reuniões grandiosas e estamos lutando, fazendo tudo possível para garantirmos as acomodações para os irmãos. Aqui onde era o refeitório, nós modificamos e transformamos em acomodação. Um alojamento muito bom com beliches para acomodar os irmãos e passamos a cozinha para o galpão que o irmão Aldo havia comprado aqui do lado. A cozinha, o refeitório, ficou excelente, posso dizer, porque agrada a todos. É um ambiente, eu me sinto, irmãos, tão contente quando vou lá no refeitório e vejo todos os irmãos ali ocupando os assentos, comendo a sua refeição. É uma alegria, irmãos. Faz lembrar de Jesus que reunindo mais de cinco mil pessoas numa praia, pregava, ensinava a doutrina e os apóstolos disseram, Senhor, o povo está com fome. Jesus falou, dê comida, para o povo. Ficaram preocupados de que forma onde nós vamos buscar comida para mais de cinco mil pessoas. Aí alguém falou, Senhor, tem um menino aí que tem alguns pães, alguns peixes. Ele disse, então traga aqui, traga aqui. Aí o menino veio e Jesus pediu a benção dos céus do seu pai e abençoou aquele pão, aqueles peixes e falou para os apóstolos, agora vão distribuir, todos vão comer. Mais de cinco mil pessoas comeram. Foi um milagre grandioso que Jesus operou. E eu vejo os irmãos aqui, também consideram um milagre da Santa Vó Rosa de Jesus, da Virgem Maria e do Santo Irmão Aldo, porque o mundo está em situação difícil, o mundo está carente de aprender conosco e muitos estão aprendendo. Agora, irmãos, pessoas de outros países estão também ouvindo hora milagrosa, estão aderindo ao nosso povo e esse povo está aumentando, está crescendo e nós sentimos muita alegria em nossos corações. Eu sei, irmãos, que essa reunião, esse acúmulo de povo traz um pouco de canseira, de sacrifício, mas vale a pena, irmãos, porque vocês estão sendo alimentados não somente materialmente falando com boa comida, como também com a doutrina, a palavra santa do reino do céu que a Vó Rosa nos deu juntamente com o irmão Aldo e ele mostrou uma verdade muito importante dizendo que a igreja já estava preparada. Então, nós estamos preparados e devemos continuar nesta marcha até o final para sermos vencedores. Este, irmãos, é o plano de Jesus, é o plano da santa Vó Rosa e do santo irmão Aldo. Deixo, irmãos, a minha palavra, a minha breve mensagem aos seus corações. e agora eu vou pedir para os irmãos ficarem de pé, todos de pé, nós vamos passar para a oração. Inicialmente, vamos cantar do nosso hinário o hino 84 Ó Espírito Santificador, todos devem cantar. Santificador, Mestre Ensinador, Espírito de amor, inspira as nossas orações, une os nossos corações com o Teu Amor. Ajuda-nos o Espírito de Deus, ensina e fortalece-nos com a unção com a unção do céu. Espírito Santificador, une o povo o Senhor no Teu Exército Amor. Os irmãos poderão fazer a sua oração com os olhos fechados, orem, peçam a Jesus, a Santa Avó Rosa, o Irmão Aldo, a Virgem Maria, a benção dos céus, orem com sinceridade. Amém. Agora vamos cantar o hino 81 do Hino Glória e Louvor. Glória ao Pai, Glória ao Filho, Glória ao Santo Espírito, Glória a Maria Santíssima, a todo poder Celeste, honra, glória e louvor. Amém. Santa Vorrosa, estamos encerrando a nossa reunião de oração Quando todos os seus filhos elevaram o seu pensamento em prece aos céus Pedindo a bênção do Altíssimo sobre a sua pessoa Para a sua família, para o seu trabalho, para a sua própria pessoa E acredito, Vorrosa, que a Senhora ouviu a oração de todos Juntamente com o Santo Irmão Aldo E estendeu as suas mãos santas para dar a bênção a esses irmãos A bênção que eles merecem e que solicitaram da Senhora Também do Santo Irmão Aldo, querido irmão Agradecemos pelas suas palavras que constaram no boletim desta semana Para incentivar o nosso povo E aquilo que o Senhor disse, que a igreja está preparada Isso trouxe para nós um conforto, uma alegria muito grande Em saber que a igreja está preparada E que o nosso trabalho não foi em vão Nós temos ajudado o Senhor Temos consitado todo o nosso povo Para que cooperem com o Senhor Porque o Senhor merece É o nosso pastor por excelência Um santo profeta de Deus Juntamente com a Santa Vorrosa Nosso Espírito Consolador Que sei que ambos estão aqui presentes Junto com Maria Santíssima e Jesus Para dar a vossa bênção O amparo celestial A paz, a alegria Para todo este nosso povo Que se faz presente A esta reunião Também eu peço Querida Vorrosa A bênção Para essas pessoas Que não puderam vir Cujos nomes foram colocados nesta caixa Esses pedidos e orações Pessoas que estão enfermas Desempregadas Com problemas em sua vida Ó Santa Vorrosa Tenha misericórdia nelas E conceda-lhes o teu amparo O anjo do Senhor O anjo do Senhor Seja enviado Para abençoar estas pessoas E assim querida avó Muito obrigado Porque sei que a Senhora Está nos atendendo Está acompanhando A nossa reunião E ouvindo a nossa oração Agora ao encerrarmos A nossa reunião Despedem tua paz Os seus filhos Amparem aqueles Que irão para suas casas Que irão viajar E os que estão alojados aqui Todos recebam a tua bênção A bênção do irmão Aldo De Jesus também E da Virgem Maria E de Deus nosso Pai E assim Santa Vorrosa Especemos a nossa sincera gratidão Por tudo Por esta festa tão maravilhosa Que estamos realizando Em tua Santa Igreja Festa abençoada Festa que honra O nome da Senhora Que criou esta Igreja Juntamente com Jesus A Ele também O nosso louvor E a sua Santa Mãe Por tudo A nossa gratidão Amém Amém